Olá, meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos analisar, é bem rapidinho, as perguntas 549 e 550, que vem tratar sobre pacto. Quando a gente escuta essa palavra pacto, a gente pensa no Cramanhão. É dele mesmo. Olha lá a pergunta. Algo de verdade haverá nos pactos com os maus espíritos? Não, não há pactos há, porém, naturezas más que simpatizam com os maus espíritos. Por exemplo, queres atormentar o teu vizinho e não sabes como há de fazer. Chamas então por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudarem, exigem que também os sirvas em seus maus desígnios. Não se segue, porém, que o teu vizinho não possa livrar-se deles por meio de uma conjuração oposta e pela ação da sua vontade. Aquele que intenta praticar uma ação má, pelo simples fato de alimentar essa intenção, chama em seu auxílio maus espíritos, aos quais fica então obrigado a servir, porque dele também precisam esses espíritos para o mal que queiram fazer. Nisto apenas é que consiste o pacto. É, não é esse pacto que você vende a alma para o diabo e fica comprometido. Ah, não, não. É uma combinação de gente sem vergonha. Adoro essa minha visão simplista da coisa. Mas é uma combinação de dois sem vergonha. Um do lado de cá vivo, o outro do lado de lá vivo no mundo espiritual. E aí o Kardec acrescenta. O fato de o homem ficar, às vezes, na dependência dos espíritos inferiores nasce de se entregar aos maus pensamentos que esses lhes sugerem e não de estipulações quaisquer que com eles faça. Pacto, no sentido vulgar do termo, é uma alegoria representativa da simpatia existente entre um indivíduo de natureza má e espíritos malfazejos. Ponto, né? Facinho de entender. 550. Qual o sentido das lendas fantásticas em que figuram indivíduos que teriam vendido suas almas a Satanás para obterem certos favores? Gente, até parece que eu li antes, né? Não li não, tá? Todas as fábulas encerram o ensinamento em um sentido moral. O vosso erro consiste em tomá-las ao pé da letra. E isso a que te referes é uma alegoria que se pode explicar dessa maneira. Aquele que chama em seu auxílio os espíritos para deles obter riquezas ou qualquer outro favor, rebela-se contra a providência. Renuncia à missão que recebeu e às provas que lhe cumpre suportar neste mundo. Sofrerá na vida futura as consequências desse ato? Não quer isto dizer que sua alma fique para sempre condenada à desgraça, mas, desde que, em lugar de se desprender da matéria, nela cada vez se enterra mais, não terá, no mundo dos espíritos, a satisfação de que haja gozado na terra. Até que tenha resgatado a sua falta, por meio de novas provas, talvez maiores e mais penosas. Coloca-se, por amor dos gozos materiais, na dependência dos espíritos impuros. Estabelece-se assim, tacitamente, entre estes e lhe, o espírito delinquente, um pacto que o leva à sua perda, mas que lhe será sempre fácil romper, se o quiser firmemente, grandeando a assistência dos bons espíritos. Então é aquilo que eu disse, é uma combinação, não é um pacto eterno nem nada, é uma combinação de espíritos afins, encarnados ou desencarnados. E quando o encarnado não quer mais, ele quebra este pensamento, esta afinidade e segue no caminho. Se ele continuar, vai se encrencar pela vida e pelas outras vidas. Então, somos livres e temos livre hábito para fazer o que a gente quiser. Maravilha? No próximo nós vamos falar sobre poder oculto, talismãs e feiticeiros. Como sempre, eu espero você. Até lá. Tchau.